Música Wizard Street Música Dá uns bichinhos ali Blandinho Música Hum Eu já aproveitei e já coloquei um gorro de natal né É dezembro Paduru, paduru Eu acho que essa água é limpa Vamos deixar Vamos deixar aqui dentro Para tomarmos depois Ah, vai estar enchendinho as coisinhas É bom né Essa mochila Consegue armazenar bastante coisa Pois é né Quantas garrafas ela tem? Ahn Deve eu reportar aqui Que não há Não tem nenhum habitante Perguém Que os habitantes evacuaram por causa da invasão massiva dos monstros Eu posso ver que Nós podemos entrar em Scar Nós precisamos parar E reduzir os números No caso, reduzir os números dos monstros Por falar em um Boa Oh É Uau Uau É Eles Tem uma tarefa tão difícil para ele cumprir Mas que Mas que Ah E tem alguns que estão brincando com os monstros Acho que é essa tradução Eu tô feliz que eu tô conseguindo melhorar em inglês Cara Viu? Na guia mina minha Já toda vestidinha com a roupa de Natal Yeee Vou colocar a minha mais tarde Eu tenho que comprar ainda as outras decorações Tem que Arrumar a minha land Colocar a musiquinha de Natal lá Por causa que só tá a música da arte sunimica Eu tenho que fazer muita coisa, cara Eu tenho que farmar itemzinho O bom É que Na questão da casa mesmo Eu já consegui deixar em clima de Natal Eu já deixei ela gélida No caso Falta só o piso Pra deixar de gelo Olha lá Essas flores Não deviam crescer aqui É isso? Hum Ah Ei Você não vai se desculpar por isso? Ih Ah Me desculpe Eu não tinha visto Você é o quê? Sério? Ai ai Espere O quê? Caramba O que é isso? Sim Eu Consigo assim Ver ou sentir Alguns traços De magia É isso? Ah Eu devo Não sei o quê que é Race Nem Accuracy Ah Acho que Se eu Se a minha tradução Estiver errada Ou não Mas pra mim Mas pra mim Eu traduzia assim Eu consigo Sentir Ou ver Alguns traços De estamina Dos inimigos Algo assim Eu Apenas estou Usando o mínimo Necessário Para 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 Conseguir Saber O que é Por perto Por isso eu não consegui... Vi nada como as flores. Acho que é isso. Ah, sério. Eu não sabia disso. Ele desculpou com as flores. Que bonitinho. Mas... Certo. Vamos nessa. Eurildon Street, área 1. Ok. Tem um baú aqui que eu vi nessa casinha. Aqui, ó. Não é uma casinha? É uma casinha, sim. Olha aqui. Em construção, na verdade. Não tem como entrar. Não... Eu tenho um baú aqui e eu vi que tinha outro. Vai me mentir pra não, Jogo. Vai mentir pra mim, não. Cadê? Cadê? Não tô louco? Nossa, nem fe... Era aqui que eu tinha visto o baú. É? Não é? É? Não é? Não sei. Ah, é aqui. Aqui, aqui. Falei que eu não tava louco? Eu disse? Eu consegui buildar melhor o meu personagem. Consegui comprar... Ristar os melhores. Tanto é que eu consegui kit de tail. Tava tentando conseguir o slot 2 dela. Mas eu vi que Legendary Silk, que é o item que eu preciso pra poder abrir o segundo slot. Nossa, é 60 e... 60 milhões? Algo assim por aí. E eu não tenho tudo isso não. Bem carinho as coisas. É o Rio do Street. Olha que bonitinho. Aquele imóvel ali com os filhotinhos. E aí, man? Impressionante. Todo mundo do sério eu com gorrinho de Natal. Formiga? De fogo, será? Ah, isso é só... Ah... Proteja suas vidas. Vamos sair daqui. Espera, não ataque. Se movam de acordo com o que... Ou se protejam. Sei lá. É, abriu caminho no caso. Ah, eles estão correndo como se nada tivesse acontecido. Eu acho que você está certo. Talvez... Alguns monstros não atacam pessoas estranhas. Enfim... Alguns monstros são... Poissonos. Pacíficos? Eles não podem... Eles não podem invadir as... Onde humanos vivem. Matando eles será... Não será necessário. Mas eu acho que... Mas eu acho que... Que devemos ter uma chance de matá-los... Caso avancem. Acho que é isso. Área 2. Ok. Eu acho que eu vou tirar esse gold de natal, cara. Deixa eu ver aqui. Ele não dá tanto status bom, né? Isso dá MP. Só dá MP. Então... Cadê? Troncline de gold coach? Aqui. MP, doge... Ah, vamos ficar com esse aqui mesmo. Tem que... Eu tenho que arrumar os... Os status dos avatares, cara. Eu não tenho... A maioria não é tão bom. O problema é que eu não sei status bons. Para avatar de dual. E como eu falei que eu vou falar aqui? Hum. Tá, acho que eu entendi. Basicamente ele falou para a gente dar uma olhada nos arredores. Para procurar monstros. Mas que é isso. Ah, ah... Bom... O monstro... É, não... Eu sei disso. Nós temos... Zero... Clue? Não sei o que é clue. Hum. Ah! Oi? Tu... Mas o que? Então alguns monstros infectam outros? Ah, não. Ah, me... Ah... Não, saia daqui. Hum? Ah, sério? Ele desapareceu. Como você fez isso? Água? Água? Pois é, né? Água purifica eles? Algo assim? Ah... Pessoal, a hora de tomar água. Hum. Nós sabemos que eles são fracos contra a água. Mas o que exatamente... Mas... O que a água faz, você sabe? Pelo louco... Anda de uma vez. Ah... Você pode usar esse... Essa magia como ataque... É... Edging? Seria... Atacar? Algo assim? Na sua espada, certo? Ah, e deixa com aspecto de água. Ela toda felizinha. Mas que... Ah... É... Enfim. Good timing seria... Bom tempo? Bem na hora? Algo assim? Ela tem uma... Tá. 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 Sério? O que... O que é essa... Essa mochila? Pois é, né, cara? O que que tem nessa mochila, mano? Mano... É um portal? Algo assim? Porque o armazenamento dela é imenso. Área 3. Ok. Caramba, cara. Mochila de peluru... É... É... Mas, cara, sabe o que que podia ter no jogo? Falou um sério. Falou um sério agora. Podia ter... Isso, dá pelo Lu ficar seguindo a gente. Como se fosse um pet, sabe? Não, mas não sendo um pet, no caso. Ah... Ou sei lá, um mercenário. Algo assim. Ia ser legal, cara. Ia ser bem legal. A sua bíblia! Faça ser verdade. Isso ser real. Please. Nunca pedi nada pra vocês. Nem com isso eu peço duas coisas. Ah... Isso, dá pelo Lu vir com a gente. Sei lá, como pet ou como mercenário. E também... A volta dos 330 avatares. Gratuitos. Por dia. Quer dizer, por dia não. Os 11 são 11 por dia. Finalmente acabou. Certo. Agora vamos ver. Eu acredito que esses monstros são primeiramente responsáveis por criar monstros parasitas. E se nós matá-los... E se nós matá-los... É que você tá... Olha aquilo ali. Eu... Sei lá. Eita, cara. Ah, então é esse aí que deixa eles corrompidos. É mais que... O que é isso? Vamos nessa. Eu não... E desviou. Ei. Ah... Para de ficar se movendo. Ei, pegue ele. O que? Ele meteu o Jumpers. Tu vem pra cá. O que? Esse... Esse... Então o cristal... O cristal desse monstro está criando os monstros parasitas. É, pois é. Oh, porcaria. Então se esse é o caso... Vamos nos mover... Para conseguir... Derrotar os monstros parasitas. Ou algo assim. Vamos nos mover rapidamente. Ou algo assim. Bora. Acho que eu... Cara... A Minami não tá muito pada. Ela é mais... Síntese. Alquimista. Que tipo... Eu uso ela só para poder colocar a aparência nas app... Nas espadas. Nas armaduras. Então... Se... Tiver certo... Ah, deixa. 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 Porque não, né? Que tipo... Um desses três aí... Ou a Pelulu... Um desses quatro, no caso. Então... Vai entrar na minha party. Por causa da história. Ó... 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 Ele é... Ó... Meu, meu... Ele é grande. O que nós vamos fazer? O que mais? Nós vamos derrotá-lo. E... Acabar com os... Os monstros... Os monstros... Os monstros... Que estão operando... Para que outros monstros invadam o escário. Vamos... Vamos todas acabar com ele. Vamos lá, hora. Eu só fico impressionado que é... Uma marretona da Pelulu... Saiu voando... E ela... Ela brotou com uma nova. Tuskog. Ah... Esse bichinho... É a Pelulu entra na nossa party. Ainda bem. Que bom que ela entrou. Deixa eu ver quanto dano que eu dou com a Shining Cross agora que eu... O peio meu... Dual. Hum... Acho que não... Acho que é porque não tá com... Eu também tô com pouca mana. Não vou conseguir fazer os combos direito. Pera aí. Deixa eu... Pegar buff. Ai, deu ruim. Deu. Calma. Agora esse. Hum... Cara... Tô dando bom dano. Nossa... Eu não vi, eu não vi, eu não vi, eu não vi, eu não vi. Não vi. Veio in, in, mas eu não vi. Boa. Então esse é o Tuskog que eu tava precisando do X-Tal dele quando eu tava buildando. Hum... Tem coisa mais pra frente. Vamos embora? Vamos embora? Finalmente, Aldeban... Preciso saber sobre isso. Nós precisamos... Não, pera. Nós não sabemos que tipo de inimigo espera por nós. Pessoal, fiquem alerta. O Eldeban não precisa saber disso. Algo assim. Não sei. Ih, ih, ih. Deixa eu... Dar uma arrumada. Né, eu tô falando? Minami não tá tampada. Então por isso que ela vai de base bem rapidinho. Deixa eu fazer uma parada bem rapidinho. Colocar Storm Reaper. Aqui, aqui eu coloco o quê? Bloodbite eu não vou usar. Aqui não vai ser necessário. Deixa eu ver. Cross Parry. Ah, vou colocar só pra... Dizer que... Ah, tá aí. Vambora. Floresta. Floresta de Mocos. Floresta de Mocos. O lugar tá todo abandonado, hein. Caramba. Uau. Então essa é a entrada para a Eldeban. É tão... Mass? Não sei o que é mass. Alguma... Alguns corredores estão bloqueados. Vamos primeiro checar as planinhas... O lugar todo. E ver como que poderíamos continuar. Volta quando tudo estiver pronto. Certo. Agora se movam. Certo. Investiguei. Forge of M. Não acho que a gente tinha upado, mas não. Não tem um lagarto. Um largato. Um gararto. Um lugar-arto. E... Não tem como quebrar as madeiras? Oh. Isso vai ser difícil de limpar. Vou te passar. Vamos ver aqui. Mas tem uma entradinha por baixo. Tem algum pra passar? Não. O pessoal bem pequenininho. No caso é pelo Lu. Pode passar ali. Não podemos passar por aqui. Nós devemos... Achar as outras pessoas para remover o que está bloqueando aqui. Bom. Eu acho que eu vou dar uma parada por aqui. Já está vindo de dois minutos. Já o... Já de gravação. Provavelmente... Eu vou fazer um videozinho. Mostrando... A nossa whole... A nossa land. Casinha. Lá perto do Natal. Mas para isso eu tenho que... Terminar a decoração. Que aí... Ainda falta bastante coisa ainda. O bom que eu já coloquei a árvore de Natal. Então isso é bom. Mas enfim. Até mais. Até mais. E aí É E aí E aí E aí Tchau, tchau.